Fala, galera! Boa noite! Tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer um texto de Friedrich August von Hayek publicado na terça-feira, dia 9 de maio de 2017. Faz quase um ano já essa publicação no Instituto Mises mas é um texto mais antigo do Hayek é um texto muito legal, a nota do Instituto Mises antes da leitura vai deixar isso mais claro e é um texto que eu gostaria de trazer para vocês é um texto muito legal e curiosamente o nome desse texto é O Argumento Completo em Defesa da Liberdade então o nome do podcast está aí no título do artigo por isso que eu resolvi não colocar nenhuma imagem no PowerPoint deixar só o fundo mesmo que eu uso que tem esse logo que está escrito em Defesa da Liberdade porque eu acho que é a coisa mais adequada eu acho que é o que mais vai conversar com com esse texto é um texto um pouco longo ele tem o dobro do tamanho do que eu estou acostumado a ler aqui são nove páginas não é um artigo é um ensaio e eu espero que vocês gostem espero realmente que vocês gostem ele é muito mais de filosofia do que de economia ou de ciência política então eu vou começar a leitura O Argumento Completo em Defesa da Liberdade Friedrich August von Hayek Nota do Instituto Mises Brasil Ontem, dia 8 de maio foi aniversário de Friedrich August von Hayek fosse ele vivo estaria completando 118 anos alguns consideram que o melhor ensaio de Hayek seja o uso do conhecimento na sociedade no qual ele explica detalhadamente a importância do sistema de preços são os preços que transmitem todas as informações detalhadas que diferentes pessoas ao redor do mundo possuem sobre aspectos específicos de vários mercados em termos puramente econômicos realmente aquele é o melhor artigo entretanto o texto abaixo um excerto de seu gigantesco livro A Constituição da Liberdade é definitivamente o seu mais impressionante seu tamanho relativamente curto para um ensaio esconde sua grande profundidade e sua incrível sagacidade você pode lê-lo várias vezes e a cada releitura e a cada releitura descobrirá algo novo Hayek apresenta seu argumento contra os controles e as regulações estatais e apresenta também sua constatação sobre como o conhecimento é disseminado e utilizado na sociedade da forma mais completa e profunda possível ele apresenta argumentos que fazem você interromper sua leitura pensar e repensar Por exemplo, ele argumenta que se já soubéssemos antecipadamente todos os resultados que surgiriam em um ambiente de liberdade não precisaríamos da liberdade apenas implementaríamos diretamente todos esses resultados Ele também explica que todo o propósito da liberdade é exatamente o de descobrir, no futuro, tudo aquilo que ainda não sabemos no presente Sendo assim, o argumento em prol da liberdade é, em última instância, baseado na humildade e no respeito pela sabedoria e pela experiência humana futura Eis um ensaio profundamente brilhante o qual, sem exageros, fará diferença em como você encara o mundo e como você viverá o resto de sua vida Termina a nota e agora o artigo em si O argumento em prol da liberdade individual fundamenta-se, principalmente, no humilde reconhecimento de que somos ignorantes A realização de nossos objetivos e do nosso bem-estar depende de uma série de fatores sobre os quais somos inevitavelmente ignorantes Se existissem indivíduos oniscientes, se pudéssemos conhecer não apenas tudo o que influi na realização dos nossos desejos atuais mas também conhecer nossos desejos e necessidades futuras, não haveria muita razão para defendermos a liberdade Por outro lado, a liberdade do indivíduo tornaria, evidentemente, impossível uma previsão perfeita A liberdade é essencial para que o imprevisível exista Nós a desejamos porque aprendemos a esperar dela a oportunidade de realizar a maioria dos nossos objetivos E justamente porque o indivíduo sabe tão pouco e, mais ainda, como raramente devemos determinar quem de nós conhece mais Confiamos aos esforços independentes e competitivos de muitos à criação daquilo que desejaremos Quando tivermos a oportunidade de apreciá-lo Por mais humilhante que seja para o orgulho humano, devemos reconhecer que o progresso e até a preservação da civilização dependem de um máximo de oportunidade para que o imprevisível possa acontecer Estas casualidades ocorrem graças à combinação de conhecimentos e atitudes Aptidões e hábitos adquiridos pelos indivíduos E também quando indivíduos treinados se defrontam com problemas específicos que estão preparados para solucionar Nosso inevitável desconhecimento de tantas coisas significa que teremos de lidar, em grande parte, com probabilidades e acasos Naturalmente, tanto na vida social quanto na individual, os acidentes favoráveis não ocorrem simplesmente Devemos estar preparados para quando acontecerem Mas, mesmo assim, ainda são acasos e não se transformaram em certezas Envolvem riscos deliberadamente aceitos Possíveis reveses de indivíduos e grupos que têm tanto mérito quanto outros que prosperam Possibilidade de fracassos ou de recaídas Até para a maioria E apenas uma probabilidade de ganhos líquidos no cômputo geral O máximo que podemos fazer É aumentar as possibilidades De que certa combinação de dons individuais E de circunstâncias Leve à criação de algum novo instrumento Ou ao aperfeiçoamento de um instrumento antigo E melhorar a perspectiva de que tais inovações se tornem rapidamente conhecidas Por aqueles que podem beneficiar-se delas Seres imperfeitos Todas as teorias políticas pressupõem, evidentemente, que a maioria dos indivíduos é muito ignorante Aqueles que defendem a liberdade se diferem dos outros porque incluem na categoria de ignorantes Eles próprios e também os mais sábios Comparada com a totalidade do conhecimento Que é continuamente utilizado no processo evolutivo de uma civilização dinâmica A diferença que existe entre o conhecimento dos mais sábios E aquele que pode ser deliberadamente empregado pelos mais ignorantes É insignificante Embora não percebamos, habitualmente, todas as instituições da liberdade Constituem de aptidões a essa fundamental constatação da ignorância Adaptadas para lidar com possibilidades e probabilidades Mas não com certeza Não existe certeza na ação humana E é por esta razão que, para fazer o melhor uso do nosso conhecimento individual Devemos seguir as normas indicadas pela experiência Como as mais adequadas de um modo geral Embora não saibamos quais serão as consequências de sua observância em casos específicos O homem aprende pela frustração de suas esperanças É óbvio que não devemos aumentar a imprevisibilidade dos acontecimentos Com a criação de todas as instituições humanas Na medida do possível Deveríamos ter como objetivo A melhoria das instituições humanas A fim de aumentar as possibilidades de previsão correta Todavia, acima de tudo Deveríamos proporcionar o máximo de oportunidades Para que indivíduos que não conhecemos Aprendessem fatos que nós mesmos ainda desconhecemos E utilizassem este conhecimento em suas ações E é graças aos esforços harmônicos de muitas pessoas Que se pode utilizar uma quantidade de conhecimento Maior do que aquela que um indivíduo isolado Pode acumular Ou do que seria possível Sintetizar intelectualmente E graças a essa utilização do conhecimento disperso É que se tornam possíveis realizações superiores As que uma mente isolada poderia prever É justamente porque liberdade significa renúncia Ao controle direto dos esforços individuais Que uma sociedade livre pode fazer uso de um volume muito maior de conhecimentos Do que aquele que a mente do mais sábio governante poderia abranger As chances de erro A partir destas premissas básicas Sobre as quais se fundamenta a justificativa da liberdade Segue-se que não podemos alcançar suas metas Se limitarmos o uso da liberdade Apenas aquelas circunstâncias especiais Nas quais sabemos que ela será benéfica Não é liberdade aquela concedida somente quando seus efeitos benéficos São conhecidos de antemão Se soubéssemos de que forma a liberdade seria usada Não teríamos necessidade de justificá-la Nunca conseguiremos os benefícios da liberdade Nunca alcançaremos os avanços imprevisíveis que ela possibilita Se ela não for também concedida Nos casos em que sua utilização parecer indesejável Portanto, não se pode alegar como argumento contra a liberdade individual Que as pessoas frequentemente abusam dessa liberdade Liberdade significa, necessariamente Que cada um acabará agindo de uma forma que poderá desagradar os outros Nossa fé na liberdade não se baseia nos resultados previsíveis Em determinadas circunstâncias Mas na convicção de que ela acabará liberando mais forças para o bem do que para o mal Segue-se, também, que a importância de termos liberdade de ação Não está de modo algum relacionada com a perspectiva de nós Ou a maioria Estarmos algum dia em condições de utilizar tal possibilidade Conceder apenas o grau de liberdade que todos têm a possibilidade de exercer Significaria interpretar sua função de modo totalmente errado Por esse raciocínio errôneo A liberdade utilizada apenas por um homem entre um milhão Pode ser mais importante para a sociedade E mais benéfica para a maioria Do que qualquer grau de liberdade que todos nós poderíamos desfrutar Poder-se-ia dizer até que Quanto menor a oportunidade de se fazer uso da liberdade para determinado fim Mais preciosa ela será para a sociedade como um todo Quanto menor a oportunidade Tanto mais grave será perdê-la Quando surgir Pois a experiência que oferece será quase única Por outro lado É provavelmente correto dizer que a maioria não se interessa diretamente Senão por uma parcela mínima das coisas mais importantes Que uma pessoa deveria ter liberdade de fazer A liberdade é tão importante Justamente porque não sabemos como os indivíduos a usarão Se não fosse assim Também seria possível chegar aos resultados da liberdade Se a maioria decidisse O que os indivíduos deveriam fazer Mas a ação da maioria Está necessariamente restrita Ao que já foi testado e averiguado A questões que já obtiveram O consenso no processo de análise Que deve ser precedido por diferentes experiências E ações de indivíduos diferentes Liberdade para o desconhecido Os benefícios que a liberdade me concede São, assim, em grande parte O resultado do uso que outros fazem dela E, principalmente, dos usos dos quais eu nunca me poderia valer Por isso, o mais importante para mim Não é necessariamente a liberdade que eu próprio posso exercer É muito mais importante que alguém possa experimentar tudo Do que a possibilidade de todos fazerem as mesmas coisas Não é porque gostamos de fazer determinadas coisas Nem porque consideramos algum tipo de liberdade essencial à nossa felicidade Que temos direito à liberdade O instinto que nos faz reagir contra qualquer restrição física Embora seja um aliado útil Nem sempre representa padrão seguro Para justificar ou delimitar a liberdade O importante não é o tipo de liberdade Que eu próprio gostaria de exercer E sim o tipo de liberdade De que alguém pode necessitar Para beneficiar a sociedade Só poderemos assegurar essa liberdade A uma pessoa desconhecida Se a conferirmos a todos Os benefícios da liberdade não são, portanto Limitados aos homens livres Ou pelo menos Um homem não se beneficia apenas daqueles aspectos da liberdade Dos quais ele próprio tira vantagem Não há dúvida de que, ao longo da história Maiorias não livres Se beneficiaram com a existência de minorias livres E as sociedades não livres de hoje Se beneficiam daquilo que podem obter E aprender de sociedades livres Evidentemente Os benefícios que obtemos com a liberdade de outros Tornam-se maiores na medida em que Cresce o número daqueles que podem exercer a liberdade A tese que justifica a liberdade para alguns Aplica-se, portanto A liberdade para todos Mas é ainda melhor para todos Que alguns sejam livres do que ninguém E também Bem melhor que muitos possam gozar De plena liberdade Do que todos terem uma liberdade restrita O mais significativo É que a importância da liberdade de agir De determinada maneira Nada tem com o número de pessoas Que querem agir assim A proporção poderia ser inversa Uma consequência disto É que uma sociedade pode ser tolhida por controles Embora a grande maioria Possa não se dar conta De que a sua liberdade foi restringida De forma considerável Se agíssemos a partir do pressuposto De que só é importante o uso Que a maioria venha a fazer da liberdade Estaríamos criando uma sociedade estagnada Com todas as características Da falta da liberdade A natureza das mudanças As inovações imprevistas Que aparecem constantemente Ao longo do processo de adaptação Consistirão primeiramente Em novos arranjos ou modelos Em que se encontram coordenados Os esforços de diferentes indivíduos E em novas organizações Para o uso de recursos Por natureza tão passageiras Quanto às condições específicas Que permitiriam seu aparecimento Haverá, em segundo lugar Modificações de instrumentos E de instituições Adaptadas às novas circunstâncias Algumas delas serão também Meras adaptações temporárias Às condições do momento Enquanto outras constituirão melhoramentos Que, por aumentar a versatilidade Dos instrumentos e hábitos existentes Serão mantidos Estes últimos Representarão Uma adaptação melhor Não apenas às circunstâncias Específicas de tempo e espaço Mas a uma característica Permanente Do nosso meio Nestas formações espontâneas Está incorporada Uma percepção das leis gerais Que governam a natureza Esta incorporação Cumulativa Da experiência em instrumentos E formas de ação Permitirá uma evolução Do conhecimento explícito De normas genéricas Expressas Que podem ser transmitidas Pela linguagem De uma pessoa A outra Este processo De surgimento do novo Pode ser mais bem Entendido Na esfera intelectual Quando o seu resultado São ideias novas Neste campo A maioria de nós Percebe pelo menos Alguns estágios individuais Do processo Sabe necessariamente O que está ocorrendo E por esta razão Em geral Reconhece a necessidade De liberdade A maioria dos cientistas Compreende Que não podemos planejar O avanço do conhecimento Que na busca rumo Ao desconhecido E é isto que constitui A pesquisa Dependemos em grande parte Dos caprichos Dos gênios E das circunstâncias E que o avanço científico Assim como uma ideia nova Que surge na mente De um indivíduo Será a consequência De uma combinação De conceitos Hábitos E circunstâncias Que a sociedade Proporciona A um indivíduo Resultando tanto De acasos felizes Quanto de um esforço Sistemático Como percebemos Mais facilmente Que nossos avanços Na esfera intelectual Muitas vezes São frutos do imprevisto E do não planejado Somos levados A exagerar A importância Da liberdade De pensamento E a ignorar A importância Da liberdade De ação Mas a liberdade De pesquisa E de opinião E a liberdade De expressão E discussão Cuja importância É plenamente Compreendida São significativas Somente no último estágio Do processo De descoberta De novas verdades Enaltecer O valor Da liberdade Intelectual Em detrimento Do valor Da liberdade De ação Equivaleria A tornar A tomar O topo De um edifício Como o todo Novas ideias Devem ser discutidas Diferentes pontos ajustados Pois estas ideias E pontos de vista Surgem dos esforços Em circunstâncias Sempre novas De indivíduos Que se valem Em suas tarefas Concretas Dos novos instrumentos E formas de ação Que eles assimilaram A complexidade Do progresso O aspecto Não intelectual Desse processo A formação Do ambiente Material modificado No qual o novo Emerge Exige Para sua compreensão E apreciação Um esforço De imaginação Bem maior Do que os fatores Destacados Pela perspectiva Intelectualista Embora às vezes Possamos identificar Os processos Intelectuais Que conduziram A uma ideia nova Provavelmente Nunca poderíamos Reconstituir A sequência E a combinação Das contribuições Que não levaram A aquisição Do conhecimento explícito Provavelmente Nunca poderíamos Reconstituir Os hábitos Adequados E as aptidões Que foram empregadas Os meios E as oportunidades Utilizadas E o ambiente Peculiar Dos atores Principais Que permitiram Aquele resultado As nossas tentativas De compreender Essa parte Do processo Não podem ir Além de mostrar Em modelos Simplificados As forças Que nele operam E de indicar O princípio geral E não o caráter Específico Das influências Que atuam No caso Os homens Sempre se preocupam Apenas com o que Sabem Portanto As características Que durante o processo Não são conhecidas Ao nível da consciência Costumam ser ignorados E provavelmente Nunca podem ser Identificadas Em detalhe Na realidade Estas características Inconscientes Além de geralmente Desprezadas Muitas vezes São consideradas Um obstáculo E não Uma contribuição Ou uma condição Essencial Por não serem Racionais No sentido De serem Utilizadas Em nosso raciocínio Frequentemente São consideradas Irracionais Contrárias A ação inteligente Todavia Embora a maior parte Dos elementos Não racionais Que afetam A nossa relação E nossa ação Possa ser irracional Nesse sentido A maioria Dos meros hábitos Em instituições Sem sentido Que usamos E pressupomos Em nossas ações Representa Condições essenciais Para a realização De nossos objetivos Constituindo formas De adaptação Da sociedade Que já demonstraram Sua eficácia E utilidade Que estão sendo Constantemente Aperfeiçoadas E das quais Depende A dimensão Daquilo que Podemos realizar Embora Seja mais importante Descobrir suas falhas Nem por um momento Poderíamos ir em frente Sem confiar nelas Constantemente A maneira Pela qual A aprendemos A organizar Nosso dia a dia A nos vestir A comer A arrumar Nossas coisas Nossas casas A falar A escrever E a utilizar Outros incontáveis Instrumentos E implementos Da civilização Sem esquecer A experiência prática O know-how Da produção E do comércio Dá-nos constantemente Os fundamentos Dos quais Se devem Basear Nossas próprias Contribuições Ao processo De civilização E no novo uso E aperfeiçoamento Dos instrumentos Que nos são oferecidos Pela civilização Surgem as novas ideias Que serão empregadas Finalmente Na esfera intelectual Embora o uso Consciente Do pensamento Abstrato Uma vez iniciado Tenha até certo ponto Uma vida própria Não poderia Perdurar e desenvolver-se Por muito tempo Sem os desafios Constantes Que se apresentam Pois os indivíduos São capazes De agir De uma maneira nova De experimentar Outras maneiras De fazer as coisas E de mudar Toda a estrutura Da civilização Na tentativa De se adaptar A mudança O processo intelectual É com efeito Apenas um processo De elaboração Seleção E eliminação De ideias Já formadas E o fluxo De novas ideias Nasce Em grande parte Da esfera Na qual a ação Muitas vezes Não racional E acontecimentos Materiais Se influenciam Reciprocamente Esse fluxo Estancaria Se a liberdade Fosse confinada A esfera intelectual A importância Da liberdade Portanto Não depende Do caráter Elevado Das atividades Que ela torna Possíveis A liberdade De ação Mesmo nas coisas Simples É tão importante Quanto a liberdade De pensamento Tornou-se um senso Comum Desmerecer A liberdade De ação Apelidando-a De liberdade Econômica Mas o conceito De liberdade De ação É muito mais Amplo Do que o De liberdade Econômica O qual Ela engloba E o que é mais importante É extremamente duvidoso Que haja ações Que possam ser consideradas Meramente econômicas E que as restrições A liberdade Possam ficar limitadas Aos chamados Aspectos Econômicos Considerações econômicas São apenas aquelas Pelas quais Conciliamos E ajustamos Nossos diferentes Objetivos Nenhum dos quais Em última análise É econômico Exceto Os do avarento Ou do homem Para o qual Ganhar dinheiro Se tornou um fim Em si mesmo Os objetivos São abertos O que dissemos Até agora Se aplica Em grande parte Não apenas Ao uso dos meios Para a realização Dos objetivos individuais Mas também A estes mesmos objetivos Uma sociedade É livre Entre outras razões Porque as aspirações Dos indivíduos Não são limitadas Uma vez que o esforço Consciente De alguns indivíduos Pode gerar Novos objetivos Que posteriormente Serão adotados Pela maioria Devemos reconhecer Que mesmo que agora Consideramos bom Ou bonito Pode mudar Se não de uma forma Perceptível Que nos permita Adotar uma posição Relativista Pelo menos no sentido De que Em muitos aspectos Não sabemos O que será bom Ou bonito Para outra geração Também não sabemos Por que consideramos Isto ou aquilo bom Nem quem está Com a razão Quando há divergência Acerca do que é bom Ou não Não somente Em termos Do seu conhecimento Mas também Em termos Dos seus objetivos E valores O homem é um produto Da civilização Em última análise É a importância Destas aspirações Individuais Para a perpetuação Do grupo Ou da espécie Que determinará Se persistirão Ou mudarão Evidentemente É um erro Acreditar Que podemos Tirar conclusões Acerca da qualidade De nossos valores Apenas porque Compreendemos Que são produto Da devolução Mas dificilmente Poderíamos duvidar Que estes valores São criados E alterados Pelas mesmas Forças evolutivas Que produziram Nossa inteligência Podemos apenas Saber Que a decisão Final A respeito Do que é bom Ou ruim Não caberá A sabedoria Dos indivíduos Mas a decadência Dos grupos Que adotam Ideias Erradas Medidas De sucesso É na busca Dos objetivos A que o homem Se propõe Em determinado momento Que podemos comprovar Se os instrumentos Da civilização São adequados Os ineficazes Serão abandonados E os eficientes Mantidos Mas não se trata Apenas do fato De que Com a satisfação De necessidades Antigas E com o apreciamento De novas oportunidades Surgem constantemente Novas finalidades O sucesso E a perpetuação Deste ou daquele Indivíduo Ou grupo Dependem tanto Dos objetivos Por eles perseguidos Dos valores Que governam Suas ações Como dos instrumentos E da capacidade Que dispõem A prosperidade Ou extinção De um grupo Dependerá tanto Do código de ética Ao qual obedece Ou dos ideais De beleza E felicidade A que se atém Como do grau Em que aprendeu Ou não A satisfazer Suas necessidades Materiais Em qualquer sociedade Certos grupos Podem ascender Ou declinar De acordo com As metas Que perseguem E os padrões De conduta Que observam E as metas Do grupo Que teve êxito Tenderão a ser adotados Pelos demais Membros da sociedade Na melhor das hipóteses Podemos entender Somente em parte A razão pela qual Os valores Que defendemos Ou as normas éticas Que observamos Contribuem Para a perpetuação Da nossa sociedade E nem podemos Ter certeza De que Em condições De mudança constante Todas as normas Que comprovadamente Contribuem Para a consecução De um determinado fim Continuarão desempenhando Esta função Embora se costume Supor que Todo padrão social Estabelecido Contribui De certa forma Para preservar A civilização O único meio De confirmá-lo Será averiguar Se Concorrendo com Os padrões Adotados por Outros grupos Ou indivíduos Ele continua A se mostrar Adequado A concorrência Permite alternativas A concorrência Na qual se baseia O processo De seleção Deve ser entendida No seu mais amplo Sentido Ela implica Não apenas A concorrência Entre indivíduos Como também A concorrência Entre grupos Organizados E não Organizados Encará-la Encará-la Como algo Que se contrapõe A cooperação Ou organização Seria interpretar Incorretamente Sua natureza O esforço Para conseguir Certos resultados Mediante A cooperação E a organização É tão inerente A concorrência Quanto os esforços Individuais A distinção Relevante Não está Entre a ação Individual E a ação De grupo Mas De outro lado Entre as condições Em que seja Possível Experimentar Alternativas Baseadas Em diferentes Pontos De vista Ou métodos E por outro lado As condições Nas quais Um organismo Detém o direito Exclusivo E o poder De impedir Que outros Participem Somente Quando tais Direitos Exclusivos São conferidos Na pressuposição De que certos Indivíduos Ou grupos Possuem Conhecimento Superior O processo Deixa de ser Experimental E as convicções Que prevalecem Em dado momento Podem tornar-se Um obstáculo Ao progresso Do conhecimento Defender A liberdade Não significa Opor-se A organização Que constitui Um dos meios Mais poderosos Que a razão Humana Pode empregar Mas opor-se A toda organização Exclusivista Privilegiada Ou monopolística Ao emprego Da coerção Para impedir Que outros Tentem apresentar Melhores soluções Toda organização Baseia-se Em certos Conhecimentos Organização Significa Dedicação A um objetivo Específico E a métodos Específicos Mas até a organização Destinada A aumentar O conhecimento Só será Eficiente Na medida Em que o conhecimento E as convicções Nas quais Seu plano Se baseia Forem verdadeiros E se qualquer fato Vier a contradizer As convicções Nas quais Está alicerçada A estrutura Da organização Isto só se tornará Evidente Se ela Fracassar E for suplantada Por outro tipo De organização A organização Por este motivo Poderá ser Benéfica E eficiente Enquanto for Voluntária E se dera Em uma esfera Livre E terá De se ajustar Às circunstâncias Que não foram Consideradas Em sua concepção Ou então Fracassar Transformar Toda a sociedade Em um conjunto Em uma única Organização Criada E dirigida Conforme um único Plano Equivaleria A extinguir As próprias Forças Que formaram As mentes Humanas Que a planejaram Vale a pena Parar por um momento E analisar O que aconteceria Se fosse empregado Em todas as ações Somente aquilo Que o consenso Geral considerasse O conhecimento Mais avançado Se fossem proibidas Todas as tentativas Que parecessem Supérfluas À luz do conhecimento Aceito pela maioria E se se indagasse Apenas a respeito Das coisas Consideradas Significativas Pela opinião Dominante Ou se realizassem Apenas as experiências Ditadas por esta opinião A humanidade Chegaria talvez A um ponto Em que seu conhecimento Permitiria prever As consequências De todas as ações Comuns E evitar todas As desilusões E fracassos Então Aparentemente O homem teria Sujeitado Seu ambiente A sua razão Pois somente Empreenderia Aquelas tarefas Cujos resultados Fossem totalmente Previsíveis Poderíamos imaginar Que a civilização Teria deixado De evoluir Não por Não por terem Esgotado As possibilidades De um Crescimento Futuro Mas porque O homem teria Conseguido Sujeitar Tão completamente Todas as suas Ações E o meio ambiente Imediato Ao seu nível De conhecimento Que novos conhecimentos Não teriam qualquer Oportunidade De surgir O racionalista Que deseja Sujeitar tudo A razão Humana Encontra-se Assim Diante de um Verdadeiro dilema O uso da razão Visa o controle E a possibilidade De previsão Mas o processo Evolutivo Da razão Baseia-se Na liberdade E na imprevisibilidade Da ação Humana Aqueles que exaltam Os poderes Da razão Humana Normalmente Vêm apenas Um lado Da interação Do pensamento E da conduta Na qual a razão Atua na prática E ao mesmo tempo É modificada A esta prática Eles não percebem Que para haver progresso O processo social Que possibilita A evolução Da razão Deve permanecer Livre do seu controle Congelando O processo Resta pouca dúvida De que o homem Deve parte De seus maiores Sucessos Ao fato De não ter sido Capaz De controlar A vida social Seu avanço Contínuo Provavelmente Dependerá De sua renúncia Deliberada Aos controles Que agora Estão em seu poder No passado As forças Evolutivas Espontâneas Muito embora Limitadas Pela coerção Organizada Do Estado Ainda podiam Afirmar-se Contra este poder Dados os meios Tecnológicos De controle Hoje De exposição Do governo Talvez Já não seja Possível Afirmar isto De qualquer forma Em breve Poderá Tornar-se Impossível Não estamos Longe Do momento Em que as forças Deliberadamente Organizadas Da sociedade Poderão Destruir Todas as forças Espontâneas Que tornaram Possível O progresso E essa É a leitura O texto É incrível É incrível Eu acho incrível Eu não me julgo Capaz De fazer Qualquer comentário Sobre este texto Eu vou fazer Só uma Um comentário Não é exatamente Sobre o texto Mas é Usando o texto Como base E é um assunto Também Que eu estava Que eu estava Querendo trazer Para o canal Aqui no finalzinho Ele fala sobre A razão E o progresso O racionalismo O método Racionalista É um método Que tenta Prever Tenta Controlar É um método Que tenta Que tenta Trazer tudo À luz Da razão E esse tipo De pensamento Que inclusive É um pensamento Positivista É você saber Qual é a forma Correta De fazer uma coisa E utilizar Essa forma Sempre É no fundo Uma ferramenta De controle É no fundo Uma filosofia De controle É uma filosofia Que fala Olha Todas as outras Formas estão erradas Porque esta É a correta E esta É a que a gente Vai usar Mesmo que você Acredite Que Outra forma É melhor Eu não vou deixar Você vai usar A forma correta A melhor forma Porque ela É a melhor Esse tipo De pensamento Ele é completamente Antiliberal Ele atenta Contra uma liberdade Liberdade de pensamento Liberdade de expressão E Isso é uma coisa Que se vê muito No Brasil atual Quando se fala Em Basta colocar A pessoa certa Basta colocar A equipe certa Basta Fazer a coisa Certa Que aí O Brasil Vai funcionar Não é bem assim Não é você Empregar A conduta Certa É você Dar Aos indivíduos A liberdade De cada um Encontrar A conduta Que lhe é Mais adequada Permitir aos indivíduos Se organizarem Cooperarem E dessa cooperação E organização Vão emergir As instituições Que vão levar O Brasil pra frente Essas interações Essa ação humana É o que vai fazer O processo chegar Então não adianta A gente pensar No método Correto De fazer as coisas Não adianta A gente pensar Que Se colocar O cara Certo No banco central Na presidência No ministério Da fazenda No ministério Do planejamento No STF No senado Isso Não vai funcionar Não existe Uma forma Correta E verdadeira Por isso Vem A defesa Da liberdade A liberdade Ela é O seu direito Ela é a sua Ela é simplesmente A sua liberdade De fazer as coisas Da forma que você Deseja Da forma que você Acha conveniente Da forma que você Acha a melhor E permitir Que você Pense Haja E faça as coisas Da sua maneira Não é uma força Não é uma Não é Não é simplesmente Um positivismo Que vai falar Não A forma correta É esta E esta será empregada Não A única forma É abolir Essa forma Positivista E falar Gente Vocês são livres Para fazer o que vocês quiserem Eu não vou tentar Impor a minha opinião Sobre nenhum de vocês Eu não vou tentar Impor A minha racionalidade Sobre nenhum de vocês Eu não vou impor A minha vontade Sobre nenhum de vocês Ninguém Tem a liberdade De impor ao outro A sua visão A sua escolha A sua ação A sua visão Nada disso A gente tem que deixar Os indivíduos Livres Soltos Desprendidos Desacorrentados Para cada um Fazer aquilo Que julgar o melhor E daí E daí vão emergir As instituições Isso é a ordem espontânea Que o Hayek Tanto fala Essas instituições Vão surgir espontaneamente Os indivíduos E uma boa noite Tchau Tchau